Ação, expressão, 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 expressão. Olha gente, de volta aqui no Expressão pela nossa Féria IPTV. Bom gente, como a gente falou no bloco anterior, para encerrar o programa de hoje, a nossa homenagem aos itabaianenses, aos ceboleiros, com a nossa Orquestra Sinfônica de Itabaiana. Lembrando que sexta-feira a gente está de volta, às oito da noite. A reprise no domingo, uma e meia da tarde. Cultura é o que a gente faz. A reprise no domingo. 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 Amém. 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 Amém.